Cálcio. Malato bicalcico, magnésio e vitamina D. O que isso diz pra nós? Está aqui no nosso business pack, certo? E aí a pessoa olha isso aqui e diz, que legal, cálcio, eu já tomo cálcio. Ah, mas esse tem magnésio e vitamina D. Ah, o meu também tem. Por que eu vou deixar o meu e tomar o seu? E aí? Então, a justificativa mais bacana que nós temos, primeiro, que o nosso é em forma de malato bicalcico. Ele é um ácido natural. Não precisamos, então, do meio ácido para que o cálcio seja absorvido. Qualquer outro tipo de cálcio precisa do meio ácido pra ser absorvido? Sim. Por isso que algumas mulheres, quando chegam na menopausa, enfim, ou que estão na fase dos ENTA, e que o médico diz, olha, você precisa começar a tomar cálcio, ela começa a tomar cálcio e começa a sentir problema de gastrite, dor de estômago. Porque normalmente o cálcio faz isso, né? Não é o caso do nosso malato bicalcico, ok? Magnésio e vitamina D. Olha só, a obesidade está ligada com a falta de cálcio. Essa é uma informação muito importante que vocês não podem esquecer. Só o cálcio. Primeiro, o nosso malato bicalcico, um ácido natural encontrado na maçã. Não precisa do meio ácido pra ser absorvido. Não vai contra quem tem função da tireoide, como os outros cálcio vão. Não é acumulativo nos rins. Enfim, só essas informações. E o cálcio, ele atua no quê? Na coagulação do sangue. Então, se eu não tenho um bom nível de cálcio no sangue, eu vou ter problemas com a coagulação? Sim. Na contração muscular? Sim. O coração é um músculo? Então, pra eu ter um bom funcionamento cardíaco, eu preciso ter um bom nível de cálcio? Olha, se você entender a mecânica da coisa, aquilo entra e não sai mais. Na transmissão de impulso nervoso e no controle hormonal. Tudo isso, o cálcio atua. Ora, se o cálcio estiver baixo, eu vou apresentar essas disfunções. Se eu entender isso, ponto final, ninguém tira mais. O conhecimento entrou, não tem mais como sair. Né? É assim que tem que ser pra nós. Até os primeiros 25 anos de vida, o indivíduo guarda o cálcio nos ossos. E depois dessa idade, todo o cálcio necessário pra efetuar essas funções, terá que ser reposto através da alimentação. Caso contrário, o nosso corpo terá que retirar dos ossos. Sempre que o consumo for maior, que a ingestão, vai faltar o cálcio. E aí tá a origem da osteoporose. Né? Mas pra que o cálcio seja absorvido, ele precisa da ação da vitamina D. Se nós fizermos um exame de sangue aqui em todos nós, quem será que tá com falta de vitamina D aqui? Todo mundo. Não tem ninguém. Até aqueles que não levantaram o braço também estão, viu? Por quê? Não é só ir pro sol que fica tudo bem? Quem dera, né? Nem o sol é o mesmo. Já mudou esse danado. Todo mundo tá com falta de vitamina D. Vitamina D é importante? Olha só o magnésio que faz. Vocês conhecem alguém que sofre de enxaqueca? Nós não vamos dizer que nós vamos curar a enxaqueca, mas nós vamos dizer. Você sabia que o magnésio auxilia muito nas questões de enxaqueca? Magnésio. Se eu tenho magnésio baixo, eu não vou ter uma boa quantidade de produção de insulina. Vitamina D. Ela mantém as concentrações de cálcio e fósforo no sangue. Fósforo serve pra quê? Vou dar uma dica. Cuidado aquelas pessoas que fizeram tratamento para anemia. A pessoa que toma ferro precisa tomar cuidado. Porque o ferro rouba fósforo. Por isso que 90% dos casos de doenças neurodegenerativas advém de disfunção da tireoide e de excesso de ferro que a pessoa tomou durante a vida. Tchau!